Um erro muito comum que eu vejo é que o pessoal faz assim, não só não deixa 90 graus, quanto bate na bola assim, ó. Tá vendo que todo o meu corpo tá passando antes da raquete. Então, não faz assim. Tenta fazer o teu cotovelo passar e depois aponta a raquete. Fala, gente. Digo aqui, já tô suando que eu tô desde cedo aqui gravando vídeo, batendo bola, então... Não reparem. Hoje a gente vai unificar tudo, o que a gente viu na aula 1, 2 e 3. Pra quem não acompanhou, tá aqui na descrição o link, é só acompanhar. Tem também o link da playlist completa, deixa eu ir embaixo e aconselho conferir pra não ficar muito perdido nessa aula de hoje. Mas vamos lá, recapitulando rapidinho, na primeira aula, eu passei pra vocês principalmente a base das pernas, em como a gente se posicionava com a ponta do pé mais ou menos na linha do calcanhar, principalmente pra iniciantes. A gente viu que quando a gente fazia esse movimento de high five lá em cima, o pé saía lá do chão, o calcanhar ficava na ponta do pé. O braço esquerdo vinha e ficava fechado aqui na costela. Enfim, então a gente vai pegar tudo isso, somar a aula de empunhadura e unificar tudo com a raquete. Resumindo a isso. Então vamos lá pro passo a passo. A gente vai posicionar as pernas da forma como eu ensinei na aula passada, que pra quem já acompanhou e já treinou lá já tá sabendo, ó, de cor e salteado. Aí depois que eu posicionei as pernas, eu faço a empunhadura do martelo, ver se a raquete tá direitinho no martelo, também os detalhes, tá tudo na aula de empunhadura. Agora, ao invés de colocar a mão aqui na orelha, como a gente tinha feito na aula anterior, a gente vai colocar as cordas da raquete encostadas na cabeça e a mão vai ficar apontada lá em cima. De trás o movimento vai ser, apontei lá pra cima, raquete aqui na cabeça. Uma coisa muito importante é pra cuidar que o teu cotovelo, antebraço, esteja um ângulo de 90 graus. Cuida pra não fazer isso e nem muito assim, tá? Então 90 graus aqui é outra coisa que tu pode parar pra cuidar. Então, base de perna, empunhadura, raquete na cabeça, vê se tá o ângulo certinho. Pronto, já ajustou essa parte, apontou pra cima e agora ao invés de fazer o high five com a mão, a gente vai fazer com a raquete. Pó! Se tiver alguém pra te ajudar, faz, ó, fica ali, faz o high five pra mim, pra eu poder me acostumar a virar a face da raquete pra frente na hora que eu bato ou tu concentra bem sozinho mesmo, vamos lá! Então, fez de novo a posição, mão lá em cima, porque essa mão aqui, ela fez o toss, então pode ficar lá em cima assim. E, mão esquerda desceu e a raquete subiu, fazendo o contato no nosso high five imaginário lá em cima. Pó! Agora, alguns cuidados aqui. Quando tu tiver nessa posição e for levar a raquete pra cima, tenta fazer o teu cotovelo apontar o máximo possível antes, ó, tá vendo? Eu entro um pouquinho com o cotovelo e depois ele vai fazer isso aqui, tá? Um erro muito comum que eu vejo é que o pessoal faz assim, não só deixa, não deixa 90 graus, quanto bate na bola assim, ó. Tá vendo que todo o meu corpo tá passando antes da raquete. Então, não faz assim. Tenta fazer o teu cotovelo passar e depois apontar a raquete. Isso vai ser um detalhe fundamental pra tu ter um saque profissional, um saque de alto rendimento. Eu vou virar a câmera aqui ao contrário, pra vocês poderem me usar de espelho, tá? Deixa o celular, de repente, na tua frente ou a tela da televisão em casa e pode me usar de espelho, tá? Por isso que eu vou ficar ao contrário na imagem agora. Agora, mão direita lá atrás, mão esquerda na frente e vamos fazer junto algumas vezes aí. As cordas aqui na cabeça, 90 graus e vamos lá. Um. Mais uma. Dois. Sempre olhando lá pra cima no contato da bolinha. Três. Tá? Olhando pra cima, confere se tá tudo certinho. Quatro. Vocês podem ver que cotovelo passa antes, né? Ó, cotovelo e raquete veio. Cinco. Esse olhar pra cima vai ser muito importante pra manter teu equilíbrio na hora do saque e pra fazer o movimento virar uma coisa só. Depois eu vou explicando isso conforme a gente vai avançando. Na sequência vão vir mais vídeos do passo a passo. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível que eu sei pra vocês. E deixa nos comentários caso tenha dificuldade com alguma questão, que daí eu tento responder pra vocês ali mesmo. e até se tiverem dicas de novos vídeos ou uma dica específica de uma dificuldade no saque, deixa aí pra mim também. E se curtiram, puderem deixar o like. A gente agradece muito. Isso ajuda muito o nosso canal a ser cada vez mais divulgado. Se puderem se inscrever também aí e ativar a notificação se quiserem receber todos os vídeos, clica no sininho. Vamos lá. Valeu, gente.